Bom dia, pessoal! Vamos lá para a segunda mística. Sobre os seus próximos sete dias, a gente tem três grupos, o cinco de paus, o oito de espadas e o dez de copos. Ok, se você escolheu o cinco de paus, é uma semana que pode começar um pouco exigindo o seu esforço, exigindo um movimento maior da sua parte. Então, mesmo se você estava num estado de relaxamento, pode ser que já comece assim num pulo, que você levante da cama num pulo, mas tem um certo esforço. E eu achei essa leitura bem certinha, na verdade. Tem uma mensagem muito evidente, que é sobre você... Se você pensar assim, ah, estou perdendo algo, estou perdendo uma oportunidade, você quase que imediatamente vai ganhar no lugar uma coisa muito melhor. Você quase que imediatamente vai ter uma oportunidade muito melhor de colocar aqui no lugar essa perda. Então, eu sei que algumas coisas, assim, a gente não tem como substituir, né? Especialmente se representar, às vezes, uma pessoa na nossa vida. Não vai ser exatamente uma substituição, mas às vezes é... Entra alguém que vai representar também uma fase muito melhor. Então, eu sem dúvida vejo um... Não é meio que uma pessoa que entra, ou uma oportunidade que entra, que vai ressignificar aí essa perda. Vai trazer, vai ficar no lugar, né? Que antes era ocupado por esse ideal aí seu, né? Seja uma pessoa, seja um cargo, um trabalho, algo que você fazia antes. E isso que vai ficar no lugar vai ser bem melhor. Vai te trazer uma qualidade de vida diferente. Bom, o 5 de Paus, ele é uma carta que traz, assim, alguns embates. Então, é uma semana que pode, sim, trazer pra você eventuais discussões, né? Ou você vai ter que... Pra você acontecer durante essa semana, você vai ter que, de repente, de fato, abrir um chamado. De fato, fazer uma reclamação no Reclame Aqui. De fato, ir até um local e falar, Olha, vocês cometeram um erro, né? Então, vamos fazer direito aqui. Então, é isso. Alguma coisa que vai ter que ser refeita, provavelmente, ou vai ter que ser conversada novamente. Tirar o mal pela raiz é também um tema bastante grande nessa semana. E é algo que vai acontecer quase que de uma maneira implacável. Então, agora, se você, por exemplo, tá evitando algo, toma um cuidado pra, às vezes, não acontecer de uma maneira muito bruta. Se você tá evitando uma conversa, toma um pouquinho de cuidado pra essa conversa não vir de uma maneira muito avassaladora, muito bruta. Mas tem algo que vai acontecer aqui, né? Eu falo sobre tendências, mas tem coisas que são quase difíceis de escapar. Então, a morte e o três de espadas aparecem aqui como uma questão que é muito difícil de escapar, que precisa ser resolvida, tá? Mas é o que eu falei no começo da leitura. Sem medo, por quê? Vamos supor que você tenha que... Já faz tempo que você precisa marcar um dermatologista. E você tem alguma coisinha que você precisa cuidar, né? Aquela história de olhar pra uma pinta. Essa pinta aqui, o que ela representa? É uma coisa benigna? O que é essa pinta? Às vezes, é uma questão de vou tirar essa pinta e resolver o meu problema. Então, tem algo que você precisa investigar e, às vezes, nem tem nada como você achou que teria. Pra algumas outras, né? Pra algumas outras pessoas, pode simbolizar simplesmente algo que é um pouquinho mais difícil. Por exemplo, eu preciso, de fato, fazer um procedimento um pouco mais que me gera um certo medo. Não, o que me gera um certo medo? E aí, eu vou lá, faço e vejo que, no fim, não era tão assustador assim, né? Pode representar uma perda do tipo... Às vezes, você tem um... Você tem algum animalzinho de estimação. Você tem algo nesse sentido, né? Se a gente não olha, se pode precisar, assim, de um olhar seu com atenção pra não ignorar algo. Por exemplo, se você já faz alguns dias que está percebendo algo estranho com algum pet seu, é o momento de ir olhar o que é. Sabe? É como se essa semana você tivesse assim... Você vai receber vários sinais. Sinais que você não vai conseguir ignorar. Sinais que são implacáveis, que eles vão se impor. Então, aqui é um grupo que não vai ter, por exemplo, como... Não vai ter desculpa de falar assim, ah, eu não... Né? Eu não... Não fui avisado, não fui avisada dessa situação que estava se tornando quase que impossível de aguentar. Muitos sinais vão vir pra vocês e vocês terão a oportunidade de transformar algo caótico em algo extremamente positivo. Tá? Então, aí vai ser... Se você, por exemplo, já teve uma situação bem traumática sobre... É... Sobre... Até o seu lado mais criativo, né? Então, se você é uma pessoa que é criativa, mas por alguma razão teve que bloquear os seus dons, as suas habilidades, se você bloqueou, não desenvolveu e gostaria, você vai ter essa oportunidade aqui. Se você teve um trauma... Normalmente, todo mundo passa por algum trauma, mas se você teve um trauma e não lidou com ele, você talvez tenha essa semana uma oportunidade de lidar com esse trauma. Pra alguns, até pode simbolizar um pouco uma discussão, meio que conversas que são difíceis, porém necessárias, em família. É... Arrancar algo, arrancar algo de algo. Tem isso aqui que fica vindo na minha cabeça também. A energia da família, ela vem muito pra mim, tanto na carta da morte quanto no leão, que me trazem muito a sensação da ancestralidade. Então, também, existe alguma coisa que você precisa arrancar de você. É... E que... Seria aquela coisa mais negativa que a gente viu, que a gente vê na nossa família, que a gente vê como o passado, o passado negativo. O passado positivo, a gente tenta... A gente tenta dar continuidade, né? Mas o passado negativo, a gente tem que limpar, tem que tirar, e perdoar, e seguir. Tá? Então, é um compromisso também aqui com a sua ancestralidade. Mas não deixe algo desconfortável chegar num nível que depois você vai se sentir sem uma certa autonomia sobre o assunto. Aproveita, porque algumas coisas vão estar evidentes pra você. E aí, é só realmente aceitar a oportunidade. Ir até... Às vezes, vai até um lugar, né? Se é uma oportunidade pra... pra um evento específico em grupo, uma conversa coletiva aqui, que seja com a sua família, que vai resolver um assunto que você tá evitando, ótimo, vai, né? Aproveita. E aí, o que eu sinto, a parte bem mais, né? que eu falei que é mais fácil de encarar, a gente fecha com o valete de copas e a energia da força que pode simbolizar, assim, a entrada de um relacionamento, se você tava buscando um relacionamento. A entrada de uma restituição de alguma coisa, se você tava buscando uma restituição. Né? Se você precisava ter algo de volta pra fazer uma justiça, né? Recebe um prêmio. Mas é como se você fosse depois rodeado, rodeado por coisas doces, por coisas que são bem opostas do que o tema que você precisou lidar. Né? E a palavra bônus também, algo vem como um bônus. Então, vale a pena enfrentar algumas questões mais difíceis, com muita cautela. É uma semana, assim, de cautela, de prestar atenção nos detalhes. É uma semana pra você não bater de frente de um jeito negativo e que pode trazer um pouco de excessos, né? De inflamações, da raiva. Não entra nessa frequência. Se você tiver que enfrentar algo, faça as coisas pelo jeito, pelas vias mais acessíveis possíveis que você não precise usar da sua agressividade, usar de nada. Nesse sentido, né? enfrentar pelas vias práticas que você tem, aí sim. E aí você vai ter, você vai se surpreender com as coisas boas, com as bênçãos que estão chegando pra você. Então, uma ótima semana, um grande beijo. Se você escolheu oito de espadas, vamos ver como que será a sua semana. Bom, oito de espadas simboliza muitas vezes, né? Uma pessoa que não tá conseguindo enxergar tudo como todo mundo enxerga. Uma pessoa que enxerga de um jeito diferente porque teve outros sentidos ali privados dele, dela, né? Então, você pode começar uma semana ainda não tendo acesso a muitas das coisas que você, que algumas pessoas tem pra dizer realmente tem uma energia aqui de segredos, né? Então, uma coisa que pode acontecer essa semana é alguém se abrir pra você, né? Verdadeiramente alguém contar, assim, uma história que você não imaginava, uma pessoa que você fala de nossa, é isso. Ou realmente um, né? Aparece às vezes um segredo que você também faz parte da história, mas você nem sabia do que tava rolando. Então, alguma coisa que vai ser revelada pra você essa semana que por enquanto você ainda não tem essa visão completa. Agora, é muito importante que a gente deixe evidente que não saber essa informação completa, olha só, não te impede de tomar decisões. Inclusive, sem essa informação inteira aqui, você pode ter uma decisão muito mais alinhada com o que você sente e deseja do que uma vez que você saiba essa informação. é muito difícil aqui pensar num exemplo disso que eu tô falando. Mas, às vezes, você tem que tomar uma decisão que se você fica sabendo algo a mais aqui, você toma uma decisão diferente que às vezes não era a melhor decisão. Então, vamos supor que você tenha como indicar alguém pra trabalhar em algum lugar. e aí você tem uma pessoa na sua cabeça ali, um parente distante. E aí você, alguém fala assim, você tá pra indicar a pessoa e alguém fala, ah, mas esse parente quando foi, não sei que data, quando tinha ali 17, 18 anos, roubou, cometeu ali um delito. E aí você, de repente, fala, nem vou indicar então. muda de ideia. Tem algo que pode ser dito pra você que contorne as suas decisões, mas por que que eu falei que sem os sentidos aqui, mas usando a intuição, você tá num caminho melhor do que sabendo demais. Porque às vezes as pessoas contam coisas pra gente porque elas estão num momento que às vezes estão sem assunto. gente, muito comum, não tem assunto, vamos lá fazer a nossa famosa fofoca. Ou então também, às vezes a própria vida não tem uma dinâmica, a própria vida tá um pouco mais parada, então a gente começa a dar uma atenção na vida do outro. e aí tem algumas pessoas que não sabendo sobre nada, não sabendo sobre as coisas e não tendo opinião, acabam que falam as coisas de uma maneira inconsequente. Inconsequentemente, acaba que alguém prejudica alguém por saber parte de uma história que parece muitas vezes nossa, mas se for isso, é tenebroso, e às vezes essa pessoa que você precisa ajudar já está com 40 anos, então já faz 20 anos aí que a pessoa cometeu essa infração, então vale também, a pessoa merece evoluir, merece o benefício da dúvida de que pode ser melhor. Então vai ter algo importante assim, toma um pouco de cuidado com o que você fica sabendo sobre uma situação e de quem vem essa informação. Uma outra coisa que pode acontecer se você está dentro de um relacionamento, pode ser que ou você ou a pessoa precisem se deslocar, então se você tem um relacionamento a distância, pode ser o momento de marcar a data do encontro, de ir atrás, de fazer uma viagem, agora se não, é simplesmente uma pessoa que você gosta muito, pode ser um grande amigo, uma grande amiga que vem, que chega até você, que você vai começar a planejar alguma coisa com essa pessoa, uma viagem, etc., junto com essa pessoa, mas tem algo como se você e alguém estivessem olhando para uma data futura, você pode marcar com alguém uma data futura, uma viagem com um amigo, com uma amiga, uma data de uma celebração, uma união, enfim, e uma outra coisa que aparece é que os problemas, mesmo assim, alguém colocou lá um desafio, trouxe uma informação sobre a situação, que é uma situação que acaba atrapalhando a sua decisão, outra coisa que acabou de chegar aqui na minha cabeça, você tem muita vontade de ir para um país específico, e aí alguém fala, ah, mas esse país é muito frio, não faz nunca calor, e aí às vezes você estava com o seu coração está dizendo, vá para lá, e aí a pessoa vem e diz essa informação que nem é tão acurada e nem está tão certa, aí você desvia o seu caminho por conta de algo que foi dito, então toma um pouco de cuidado com isso, com a informação, porque também aquilo que serve para as outras pessoas nem sempre servem para a gente, e aquilo que uma pessoa, isso aqui é muito evidente, aquilo que é lixo para algumas pessoas, para outras pessoas é uma riqueza sem igual, e vice-versa, então é isso, tenho uma opinião diferente sobre um caminho, mas eu sinto que, assim, especialmente sobre alguém, essa semana você vai ter contato com uma pessoa muito especial para você, pode ser um relacionamento, ou pode ser uma pessoa muito querida, uma pessoa que faz parte da sua família, e que é alguém que tem um sentimento por você que é inabalável, muito difícil desse sentimento ser abalado, então tem um laço muito forte aqui, espiritual, e você pode ter que planejar algo com essa pessoa, seja uma data de viagem, seja um retorno, seja até mesmo que essa pessoa aqui veja você se afastando um pouco para cuidar de coisas que você precisa, por exemplo, eu preciso passar numa prova, vou ter que estudar muito, preciso estudar para um concurso, ou fazer um teste aqui para uma vaga de emprego que é em outra cidade, vou ter que me distanciar, de qualquer forma tenha assim um olhar muito respeitoso e querido, um olhar muito compreensivo de um momento aqui de olhar para o que tem além dos horizontes, e uma parte é fazer um plano com alguém aqui para o futuro, uma outra parte às vezes é assim, uma pessoa te incentivando muito a estudar algo que você pensava assim, isso aqui não é para mim, isso eu nunca vou estudar, não vai ser nessa vida, então tem um incentivo também muito legal de uma pessoa para que você vá além, para que algo vá além, e aí essas informações aqui que ficaram truncadas e que até desafiaram no começo da semana, a sua intuição, o seu poder de decisão, elas aos poucos elas vão se dissipando, elas vão se dissipando, para alguns eu também diria, dar uma olhada em escritura de coisas assim, eu não entendo muito de propriedade, burocracias que tem a ver com isso, às vezes com algo que você, às vezes você mora numa casa que está ali, uma casa que era dos seus avós, então tem tios, tem primos, e algo que está um pouco bagunçado, às vezes precisa organizar, para que depois fique super tranquila a vida, então também tem uma parte aqui mais, esse aspecto burocrático, que precisa de uma leve organizada, mas isso é um segundo plano, o primeiro tem a ver com o que eu falei ali, acho que o grande evento dessa semana, é realizar, perceber, como você é uma pessoa querida para alguém, e como essa pessoa é muito querida para você, tá, então, eu realmente sinto alguém aqui, uma pessoa que ama muito você, você vai ter contato, um contato fortíssimo com essa pessoa que ama muito você, e é alguém que vai meio que apoiar os seus planos futuros, e vai fazer parte com você desses planos futuros, seja ao lado, seja só olhando o caminho que você vai perseguir, então, o foco é na sua intuição, né, saiba das informações que estão além, né, daquilo que você ainda não sabe, mas tendo essa noção de que muitas vezes a coisa que a gente fica sabendo aconteceu num passado tão remoto, que já não faz parte dessa pessoa, essa pessoa já, muitas vezes, já foi educada, vai, já teve, o seu momento já evoluiu, então, que a gente não pode ficar, isso, não dá pra ter um apego aqui a um passado muito distante, especialmente se a pessoa mostra sinais de evolução, então, gente, uma ótima semana, um grande beijo, se você escolheu o grupo 3, o 10 de copas, é uma semana que sem dúvida mostra, por exemplo, a completude de um ciclo, então, se você, ah, eu queria muito abrir meu negócio, sem dúvida, essa semana vai te trazer um fechamento do que você estudou sobre abrir o seu negócio, então, ah, essa semana pode, finalmente, você tem todas as informações necessárias pra dar continuidade ao seu plano, então, fecha um ciclo aqui, coisas que você já estudou, né, fecha esse ciclo, e aí é o momento de colocar em prática, ou de ver a coisa girar, ver a coisa acontecer, em termos familiares, também pode ser o momento de completar ciclos, né, então, ver assim, ah, nossa, olha só, eu tô olhando pra essa pessoa da minha família, e realmente, olha, a pessoa já viveu isso, já viveu aquilo, aquilo outro, né, então, com relação a mim, pode ser que eu já tenha vivido tudo o que eu tinha pra viver de ligações mais kármicas e desafiadoras com uma pessoa, chegou ao fim, né, não tem mais o que fazer, então, também, uma outra coisa que aparece nessa leitura, é que pode ser inevitável tomar uma decisão mais importante, é complicado, porque, às vezes, a gente tem ali, a gente tem algumas obrigações, eu vou falar bem de espiritualidade, tá, gente, então, não tô falando que você é obrigada, obrigado a ficar em um local que te causa mal, o conceito que eu vou falar agora, ele é totalmente na ideia da reencarnação e das nossas dívidas e também dos nossos créditos, então, muitas vezes, a gente passa ali 20 anos com uma cabeça que acredita em alguma coisa, porque acreditar nessa coisa, faz parte do nosso karma, faz parte de algo que a gente vinha lidar e que a gente vai também se libertar, então, por exemplo, muitas vezes tem pessoas e que fazem movimentos de um lado pro outro, né, por exemplo, tem gente que vai lá nunca acreditou em Deus e aí depois dos 30 começa a acreditar ou vice-versa, então, tudo tem a ver com os momentos que a gente tem que viver com os ciclos e aqui é como se de repente você já presenciou, vamos supor que você tenha presenciado uma violência doméstica, você presenciou algo assim bem forte, intenso, mas que você falava assim, não, tudo bem, eu presenciei essa violência doméstica, porém, eu tenho um compromisso com essa família porque é a minha família, eu vou aqui, né, tô aqui, tô ajudando, me faço presente, mas chega um momento e provavelmente é o momento que fica mais evidente nessa semana, fica mais claro essa semana, que é, que precisa chegar ao fim, então, algumas coisas, né, que você já recolheu uma série de de vivências, não só informações, mas que você viveu também uma série de coisas que te mostram ali que no momento você não tem como evitar algo que acabou sendo selado no próprio universo, então, vamos supor, por exemplo, que você seja uma pessoa que gosta muito de alguém, uma tia sua, né, mas é uma tia sua bem, bem isolada, né, uma tia sua que não não fala com ninguém, e aí você quer transformar isso, mas às vezes a pessoa ela quis isso, ela quis ficar isolada, ou então ela foi tudo que ela plantou, foi um, né, às vezes ela se isolou porque quis, mas às vezes também foi isolada porque só plantou, assim, coisas que são mais negativas dentro de um coletivo e que levou, justamente levaram, essas coisas levaram ela a esse isolamento, então, diante de algo que você está vendo, que é como se fosse, isso realmente é um resultado para essa pessoa, você não tem o que fazer, tá, é como se, a mensagem que tem aqui é assim, não tenta pegar o karma do outro, não tenta, eu sei que às vezes longe, a gente pode até ter muita, assim, ai, eu quero, eu estou vendo, se a pessoa só apertar aquele botão, resolve a vida dela, mas se você já avisou, você já fez o seu papel, avisou que a pessoa pode fazer de diferente e nada muda, talvez seja porque, né, entre muitas coisas, tá, então, é claro, a pessoa pode ter dificuldade de ter consciência, a pessoa pode não, não, não ter condições de pensar por ela mesma, mas também, a pessoa pode escolher, porque no fundo, sente que aquilo ali é o que ficou para, para viver, né, que ficou para ela viver, então, basicamente, a mensagem é assim, não tente colocar um resultado diferente, né, em algo que foi plantado para receber esse resultado, agora, na outra ponta, como eu falei, é um fim de ciclo de coisas que você já viu, já procurou, e que você pode, então, começar a colocar em prática, é uma semana boa para a parte de carreira, para a parte de estudos, de trabalho, tá, então, como se você, você pode ter criado um método que funciona para você, se você tem um método, vai, termina, e você precisa tirar uma coisa de frente, uma tarefa da sua frente, vai, porque você já tem tudo o que você precisava, você já criou, ou você já angariou, você já recolheu, não é assim, ah, já tenho tudo o que eu preciso para começar isso aqui, já, já tem, eu tenho recursos suficientes para mudar a minha atual realidade, tem, tá, então, tem coisas aqui que, e é isso, o que eu vejo é uma forma meio que, para quem trabalha com essa parte mais química, biológica, eu vejo muito reações aqui, como se você, ah, eu não tenho, ah, eu conversei disso com uma amiga recentemente, é, sobre como tem agora, algumas opções até de cosméticos, que te dão, assim, os produtos separados, e você faz uma misturinha sua, para o que fica bom para você, então, por exemplo, você sente que no seu cabelo, fica, tem três ingredientes básicos, que vão lá no shampoo, e aí você compra esses três separadamente, e de uma forma, obviamente, segura, e orientada ali, você pode colocar um pouquinho mais, um pouquinho menos, né, um pouquinho mais de cada ingrediente, um pouquinho menos daquele que, talvez, resseque mais o seu cabelo, e aí você mistura e faz, então, o que vem muito na minha cabeça também, é, a ideia de uma magia, uma fábrica que finalmente, foi inaugurada, sabe, uma coisa que finalmente, vai acontecer, que você já planejou antes, você já, colocou o seu esforço antes, já colocou todo, né, todo, assim, você já tem, uma visão, né, às vezes, você já tem um desenho, basta inaugurar algo na sua vida, que seja uma inauguração, de um novo momento, que seja a inauguração, de algo, da sua carreira mesmo, porque aqui, favorece demais, a parte de estudos, é a parte de trabalho, e, algo até que, para muitas pessoas, pode ser grandioso, pode representar essa semana, um grande passo, algo que vai fazer com que vocês, saiam de um lugar, e, e vão para outro, eu sempre falo assim, né, pequenos avanços, pequenos degraus, que a gente sobe, então, se cada dia, por exemplo, a gente aprende, ah, eu tenho o desafio, de aprender o inglês, se a gente aprender, cada dia um pouquinho, vai ver que no fim da semana, a gente já está falando, algumas frases, né, a gente já está reconhecendo, algumas coisas, na fala de outra pessoa, então, é uma questão aqui, nessa semana, é uma questão, de uma metodologia, que você já pode ter inventado, e que basta você seguir, então, seguir, e, não se deixar levar, como eu falei, por carmas, desafios, de outras pessoas, deixe as pessoas também, viverem um pouco, aquilo que elas, plantaram, não é para você, ficar quieto, diante de uma injustiça, não é isso, mas é para, deixar a pessoa aprender, também, no tempo da pessoa, porque se a gente, faz algo por ela, pela pessoa, por mais que aquela pessoa, seja assim, extremamente querida, para a gente, às vezes, a gente quer falar assim, meu Deus, né, como que a gente, coloca a pessoa no lugar, com relação a esse assunto, não tem como, a pessoa tem que passar, pela própria, experiência mesmo, daquilo, e compreender, se quer mudar, ou se quer continuar, daquela maneira, então, é isso, gente, não, não façam algo, que, vai além, do que vocês, precisam fazer, porque vocês, têm grandes responsabilidades, essa semana, muitas coisas, vão estar, estarão girando, aqui, muitos processos, estarão girando, essa semana, e vão ser, bem importantes, especialmente, para a parte, que, para essa parte, que tem a ver, de uma visibilidade, pública, ou carreira, ou, a partir daquilo, que você estuda, e do que, você se engaja, né, se você faz parte, de algum grupo, você pode ter, uma ascensão, aí, nesse grupo, né, alguma função, a mais, que você receba, então, um grande beijo, uma linda semana, até mais. Tchau. 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 Obrigado.